Olá, amigos criativos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês como trabalhar com links no Obsidian. E quais são os tipos de links que você pode ter, tá? Não são só links entre as páginas. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês os três tipos de links que você pode ter, como você pode trabalhar com eles e como você pode acessar todos esses links se você precisar, tá? Criei aqui uma página em branco para a gente trabalhar. E, em geral, a interface do Obsidian tem essas três seções aqui, né? Essa barra com as suas pastas e arquivos já criados. Essa parte do meio, que é onde você vai escrever no arquivo que tiver selecionado. E essa terceira parte aqui, que é onde você vai acessar algumas funções específicas. A gente vai chegar nela daqui a pouco, tá? Então, o básico, vocês já sabem do primeiro vídeo que eu fiz lá, mostrando como é que eu estava usando o Obsidian, né? Como é que o Obsidian funciona de maneira geral. Os links internos. Então, o primeiro tipo de link no Obsidian são os links internos. Links internos. Vamos lá. Como é que eles funcionam? Vamos dizer que eu quero fazer um link para a minha página de templates. Eu tenho uma página que reúne, né? É meio que um sumário dos meus templates. Então, eu quero ir para os meus... Aí, eu tenho que usar, ó, essas duas, dois colchetezinhos. E aí, ele já me abre aqui, ó, os arquivos que eu tenho criado. Só que eu tenho muitos. Então, eu vou começar a digitar. Tem... Aí, ele me aparece aqui, ó. Templates. E esse daqui também, templates. Esse daqui, templates, é uma pasta, tá? Esse outro aqui, que é um... É o arquivo. Eu vou linkar isso para o arquivo. Pronto. Tenho aqui o meu link para os templates. Esse é o que a gente chama de outgoing link, né? É um link de saída. Ou seja, eu estou numa página e estou fazendo uma saída para uma outra página que eu tenha dentro do meu Obsidian, tá? E aí, se eu clicar aqui, ele abre justamente essa página aí, tá? Esse é um link de saída. Só que a gente pode também ter um link de entrada. Como assim? Bom, vamos voltar aqui nessa página de templates. Veja aqui, ó. Você tem isso aqui que a gente chama de backlinks. É esse menuzinho aqui do lado, ó. Essa setinha indo para a esquerda. Nela, ele vai mostrar essa página que você está agora, a página templates. Ela está sendo citada aonde, ó. Ela mostrou aqui, ó. Está sendo citada nessa página aqui, nessa outra página aqui, nessa outra página aqui. E aí, ó, tem esse outro pedaço aqui. Esse unlinked mentions. Seriam onde esse exato termo aqui, templates, com essa rodinha aqui de emoji, essa roda dentada. Onde ele está sendo citado, mas não como link. Ele só está aparecendo no meio do texto, exatamente dessa forma. E isso aparece aqui, tá? Ó, uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, é... Colocar aqui, ó. Links in Obsidian. Né? Vamos deixar aí, ó. Está sem link nenhum. É só um texto. Se eu vim aqui para a página que a gente tinha criado, links in Obsidian. Aqui, ó. Unlinked mentions, né? Menções, né? Citações não linkadas. Ele vai me mostrar. Ó, você tem essa aqui que não está com link. Você pode adicionar o link. Eu posso clicar aqui, ó. Adicionei o link. Se eu voltar lá nos templates, ó. Virou um link agora, porque eu disse que eu queria que aquilo virasse um link, tá? Então, ó. Esse é o primeiro tipo de link que você tem no Obsidian. São os links internos. Então, você pode ter links de entrada e de saída, como eu mostrei aqui para vocês, tá? E aí, ó. Você tem esses dois painezinhos aqui do lado direito, né? Essa setinha para a esquerda mostra os links de entrada, ou seja, que outras páginas estão citando essa página que eu tenho aqui. E a setinha para a direita mostra os links de entrada, ou seja, quais são as páginas que eu estou citando dentro dessa página que está aqui. As páginas de fora que eu estou citando dentro dessa página que eu estou, tá? Então, esses são os links internos. Além desses links internos, você também pode ter tags, que são hashtags, na verdade. Eu também já falei delas no outro vídeo, mas vamos lá. Eu ponho só uma hashtagzinha, e aí você pode ver que ele já abriu o menuzinho aqui com todas as hashtags que eu tenho. Eu vou colocar uma aqui qualquer que eu já tenha criado, né? Hashtag Learn. Então, se eu vim aqui, ó, vim aqui nesse óculosinho, né, visualização. Então, ele deixou de ser edição, eu não posso mais digitar aqui, até eu clicar no lapisinho. Mas viraram os links fáceis de serem linkados, inclusive as tags. Se eu clicar aqui nas tags, ó, ele transforma numa pesquisa e me mostra todas as páginas que eu já tenho com essa hashtag. Então, é da mesma forma que no Instagram você consegue agrupar coisas, porque você botou uma hashtag, você vai naquela hashtag e você vê tudo que tem linkado àquela hashtag, tá? Então, esse é um tipo especial de link que você pode usar pra agrupar páginas específicas num certo tópico, usando uma hashtag, tá? Bom, esse é o segundo tipo, que é o tipo de tags. Vou botar aqui no lápis pra poder editar de novo. E o terceiro tipo são links externos. Então, são links que não têm nada a ver com o Obsidian. Esses dois anteriores, eles tinham relação com o Obsidian. Esse aqui, a tag faz parte do sistema interno do Obsidian pra você agrupar coisas. E os links internos também, faz parte do sistema interno do Obsidian pra você ir de uma página pra outra. Mas os links externos, eles funcionam se você quiser colocar um link de algum outro lugar aqui. Por exemplo, sei lá, vamos dizer que por algum motivo você quer colocar um link aqui pro Google ou pra um outro site específico. Mas vamos botar o Google porque a gente ama o Google, né? O código pra você fazer isso é, você vai ter um colchete, ó, abrindo e fechando. E aí você põe como você quer que esse link apareça. Então, não é o link, tá? É como você quer que ele apareça. Então, eu quero dizer, ó, clique aqui para acessar o Google. Por exemplo, por algum motivo eu posso querer dizer isso. E aí depois você vai ter, ó, parênteses. Então, você teve os colchetes pra botar como você quer que esse link apareça. E dentro dos parênteses você vai botar o seu link. Por exemplo, www.google.com. Nosso site tão amado do Google. Ó, ele já reconheceu que isso aqui é um link. Mas aí, ó, isso aqui tá no formato de edição. Então, quando eu saio de formato de edição e aperto aqui no óculosinho pra virar só visualização. Então, vira uma página que eu não consigo editar. Aí, ó, o link tá aqui. Aí vai pro Google. Mas ele tá aparecendo com aquele texto que a gente colocou que queria que aparecesse. Então, em vez de aparecer esse link aqui que pode, né, estragar o visual da anotação toda, você pode escolher como você quer que esse link apareça. Que texto você quer que ele esteja, né, destacado lá como link. Tá? Então, esses são os três tipos de links que você pode fazer dentro do Obsidian. Links externos, que podem ser de entrada ou de saída, né? Você acessa aqui. Tags, que são hashtags pra agrupar conteúdo. E links externos pra você linkar pra páginas da internet que não estão associadas ao Obsidian. E uma última dica, ó, aqui no painel você também pode ter o Tag Panel, né? O painel de tags. Onde você vai ter a lista de todas as tags que você já tem criada. E você pode ir diretamente pra uma delas sem problema nenhum. Tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, deixa o like aí, que ajuda muito. Comenta aqui embaixo que outras funcionalidades do Obsidian você quer ver. Eu já tenho uma planejada pra criação de templates no Obsidian. Então, aguardem que vai chegar. E deem sugestão, o que mais vocês querem ver aqui no canal. E comentem o que vocês acharam, as sugestões de vocês. Levantem discussões. Eu adoro conversar com vocês aqui no comentário. Vejo vocês no próximo vídeo. E até lá. Não tenham-se criativos.